Neste episódio, na hora da dica final para a busca do primeiro emprego, o nosso convidado fez algo inédito e muito valioso. Acompanhe um trecho. Habituai-vos a obedecer para aprender a mandar. Costumai-vos a ouvir para alcançar a entender. Não delireis em vossos triunfos. Para não arrefecer-des, imaginai que podeis vir a saber tudo. Para não presumir-des, refleti que por muito que souber-des, muito pouco tereis chegado a saber. Quer saber mais? Esta entrevista está muito especial. Acompanhe agora no Es Profissa. Alguns pensam que este cargo fiscaliza o trabalho dos juízes, mas, na verdade, eles analisam sentenças proferidas em instâncias inferiores para garantir aquilo que a Constituição determina. Alcançar esta posição não é nada fácil. E hoje nós estamos com Nestor Duarte, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor doutor com livre docência pela USP. Olá, doutor Nestor. Boa tarde. É uma honra poder apresentar-me aqui, poder falar alguma coisa aos jovens que são a esperança do Brasil. O jovem, às vezes, ele não sabe muito bem o que faz um desembargador. Então, eu queria começar esse bate-papo, o senhor explicando pra gente qual é o papel do desembargador. Pois não. O desembargador é um juiz de direito, um juiz mais experiente, que tem a função de rever as decisões dos juízes de primeiro grau ou de primeira instância. Pode manter essas decisões, reformá-las, anulá-las, mas também as decisões dos desembargadores, em geral, não são monocráticas. Elas são colhidas em uma Câmara de onde participam pelo menos três desembargadores, é o chamado colegiado. Em regra, essas decisões do colegiado não são definitivas. Elas podem também ser revistas por uma outra instância, aliás, duas, que são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Quando há um engano, um equívoco, do ponto de vista da legalidade ou divergência de interpretação da lei, o recurso é endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Quando, porém, a questão diz respeito à constitucionalidade, o recurso é endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Saindo um pouquinho das leis, a gente agora queria conhecer um pouco da história do senhor. Por que o senhor decidiu seguir essa carreira? Primeiro, como advogado, o senhor estava falando para a gente. Como é que foi isso tudo? Conta para a gente. Devo dizer que decidi fazer o curso de Direito quando estava por volta de dez anos de idade. E com muita convicção. Sou nascido, que morava ainda na época numa pequena cidade do interior do Paraná, cidade de Cambará. E, uma vez, vindo a São Paulo com meu pai, com dez anos, cheguei à frente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e disse para ele, vou estudar aqui. Olha! Isso realmente ocorreu. Porque, muito afeiçoado a meu avô paterno, ele sempre nos contava que o primeiro voto dele havia sido conferido a Rui Barbosa na campanha civilista de 1909 e 1910. Isso me entusiasmava muito. O que me fez ler, desde cedo, algumas obras de Rui Barbosa. Então, com essa convivência das obras de Rui Barbosa e o interesse sempre mostrado pelo meu avô, ocorreu, ocorreu então que fiz a escola primária em Cambará, o antigo ginasial também lá, sempre em escola pública. Há um ano só, o segundo ano de grupo, fiz um colégio particular, um colégio religioso. Fui fazer o colégio, o curso colegial em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. E, lá terminando o colégio, em 1974, já, em seguida, fui aprovado no vestibular na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Tive a rara felicidade de, logo no primeiro ano, ser admitido como estagiário com um dos grandes advogados de São Paulo, que foi o doutor Paulo Lauro. Homem de grande cultura, de grande envergadura, que me ensinou a advogar. Já no segundo ano de faculdade, tive também a rara felicidade de ser aluno do professor Rubens Limoges de França, já na época dos maiores civilistas do Brasil, que me convidou para monitor. Terminada a faculdade, abriu-se o concurso, também imediatamente entrei, já formado na turma de 1979, ainda sem o diploma, precisei antecipar a colação de grau, fui aprovado no concurso para procurador do Estado de São Paulo, onde permaneci, e naquela época era possível, como advogado também na iniciativa privada. Em 1998, vim para o segundo tribunal de alçada civil, na classe dos advogados, pelo quinto constitucional da classe dos advogados. A par disso, seguia a minha carreira universitária, tendo me tornado livre docente, doutor, primeiramente, em 1989, livre docente em 2011, e, por fim, professor titular de direito civil em 2016. Durante todo esse tempo, tive também a felicidade de encontrar grandes mestres, grandes colegas, e, entre os grandes professores, não pode se esquecer do professor Manuel Martins Figueiredo Ferraz, a quem deu grandes lições de direito romano, de história do direito, que são matérias muito importantes para o advogado. E digo isso porque hoje, com a ideia de praticidade, etc., as pessoas esquecem da formação humanística, mas isso é muito importante. O advogado precisa conhecer a língua, conhecer a história, conhecer a geografia, conhecer a literatura. Aliás, o professor Miguel Reale, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, disse que não é sem motivo que os portais da tradicional faculdade de direito do Largo de São Francisco ostentam o nome de três poetas, Castro Alves, Alves de Azevedo e Fagundes Varela. Para mostrar aos jovens e hoje, que ninguém entra na casa do direito antes de se defrontar com os valores da beleza e da poesia. Então, com toda essa retaguarda que o advogado deve ter, deve, portanto, começar a sua profissão. Não é dizer entro na faculdade de direito, cinco anos depois serei advogado. não, ele deve se preparar desde os primeiros anos do banco escolar, assim como para com todas as carreiras, mas direcionar o seu conhecimento, o seu centro de interesse para aquelas matérias indispensáveis ao exercício da profissão. Só para ressaltar para os jovens, o senhor falou da importância de mestres, professores que passaram ao longo da sua vida. e falando nisso, o senhor também comentou que estudou todo esse período em escola pública e a escola pública às vezes é a realidade do nosso jovem que está aí assistindo a gente. É possível, né, doutor? Estudar em escola pública e chegar aí onde se deseja, onde se quer. Sem dúvida. E isso eu posso dizer também porque minha esposa sempre foi professora de escola pública na nossa cidade de Cambará e vejo os alunos dela, muitos brilhantes alunos que hoje se destacam e sempre carinhosamente chamando a dona Regininha porque foi uma professora de primeiro e segundo grau muito dedicada e tem a felicidade de ver seus ex-alunos de escola pública, advogados, engenheiros, professores como ela e é o testemunho maior de que a escola pública quando bem estruturada confere aos seus alunos as devidas oportunidades. Ótimo, muito boa essa dica aí para os jovens também se inspirarem aí nesse percurso e no caminho do senhor. Existe hierarquia entre juízes, promotores, desembargadores, advogados, como funciona isso na justiça? Não, não há hierarquia entre juiz, advogado, promotor, o que existe é um dever de respeito cada um na sua função. O promotor tem a sua função, o advogado tem a sua função, o juiz tem a sua função e todos têm de se respeitar reciprocamente. O juiz exerce a sua autoridade, mas sempre sob o comando da lei. Ele não pode ser arbitrário. Ótimo, porque às vezes as pessoas somente confundem, né? Confundem. E todos são indispensáveis para a administração da lei? Sim, todos, todos. Ótimo. E ser desembargador é uma ascensão? O senhor já falou um pouquinho do quinto constitucional, qual é o outro caminho para chegar a desembargador? Pois não, deveria começar por outro modo. A ascensão ao cargo de desembargador na maior parte das vezes ocorre por carreira. O interessado, o candidato, se inscreve a um concurso público para provimento de cargo de juiz substituto, onde ele terá uma carreira em diversas, em algumas entrâncias, isto é, graduando-se, conforme a importância da comarca em que atua, até chegar ao Tribunal de Justiça como desembargador. de modo que o juiz, quando encerra sua peregrinação pelas diversas comarcas pelas quais devem passar, chegar à capital ou a uma das maiores cidades do interior, ele vem para a capital como desembargador, ou sai de uma das varas da capital para desembargador. Este é o caminho da carreira da magistratura. Mas a Constituição determina que um quinto dos tribunais seja composto de egressos do Ministério Público e da advocacia. É o chamado quinto constitucional. de modo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, como todos os outros tribunais de justiça, possuem desembargadores oriundos do Ministério Público e da advocacia. Da advocacia é que eu venho e cheguei ao tribunal em 1998. Perfeito. E aí, já mostra para o jovem que não é um caminho muito curto e também um caminho de muito estudo. e agora eu queria saber um pouquinho da rotina de trabalho do senhor. Como é que é esse dia a dia? Como que funciona isso? Como disse, os nossos julgamentos em regra são colegiados. Antes de o processo chegar a julgamento nesse colegiado, ele é estudado por um dos desembargadores que vai fazer o seu relatório e proferir o seu voto, a sua decisão naquele caso. Os outros dois desembargadores poderão acompanhá-lo ou não. Se ele não for acompanhado e os outros dois divergirem, ele deixará de ser relator, será o que primeiro tiver votado no sentido prevalecente e a votação se dará por maioria. E pode ocorrer que ele seja vencedor ou mais um colega o acompanhe e um terceiro não o acompanhe. Também o julgamento será por maioria. Nesses casos, e vamos falar aqui no processo civil, nesses casos, o julgamento se estende para mais dois desembargadores que vão dirimir a questão se vão acompanhar a posição do relator ou daquele que manifestou a divergência. e isso se chama julgamento estendido que substituiu o antigo recurso de embargos infringentes no juízo civil. Há alguns processos que devem ser julgados por desembargadores de duas câmaras. É o chamado grupo de câmaras. Isso ocorre, por exemplo, quando um acórdão é impugnado num prazo de dois anos, a chamada ação recisória de uma determinada câmara, julgou um recurso e cometeu ou provavelmente ou supostamente tenha cometido um engano dos relacionados no Código de Processo Civil que dão ensejo a essa nova ação, esta ação recisória no nosso tribunal será julgada por um grupo de câmaras, que é a reunião de duas câmaras para aquela decisão. Isso se justifica porque será revista uma decisão de pelo menos três colegas também experientes que decidiram num determinado sentido. Agora eu queria falar um pouquinho em tempos de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que, pelo menos que eu me lendo, ele nunca esteve tão em pauta que nem atualmente. Como vocês, doutor, lidam com casos que alcançam, que são muito divulgados pela mídia, por exemplo, o caso da Geise Arruda, como lidar com isso como sendo um desembargador? Veja, eu tenho um modo de pensar, eu acho que o juiz tem o dever da descrição. Quem deve dar publicidade, se houver interesse, são os setores competentes do tribunal, que dialogam com a imprensa, etc. O juiz deve exercer a sua função, decidir de acordo com a sua convicção. Isso eu digo em função da matéria probatória, não cabe adiantar fatos, adiantar decisões, ou comentar aquilo que foi decidido. A parte que se tiver prejudicada é que interponha os recursos devidos. Outra história, outra questão ocorre com os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, e esses decidem questões de direitos que permitem uma exposição um pouco maior. Mas, de qualquer modo, no meu sentir, a descrição é uma virtude do juiz. Adorei, adorei essa resposta. O que é para o senhor ter sucesso na carreira jurídica? É chegar a desembargador? É ser um advogado bem sucedido? esse jovem que quer fazer o curso de Direito, o que ele pode considerar sucesso na carreira jurídica? Bem, sucesso na carreira jurídica, como em qualquer outra carreira, é fazer daquilo que gosta. Toda pessoa que gosta de uma determinada profissão, vai se dar bem nela, vai ser feliz, vai produzir e vai ser útil. Assim, na carreira jurídica, ser útil é o sucesso. Nós devemos colocar o que sabemos, o que aprendemos a serviço da sociedade. É evidente que do nosso trabalho surgem os recursos para a nossa sobrevivência, etc. Mas, a profissão, e quando digo profissão, aqui vamos falar carreira, especificamente, ela tem por objetivo servir a sociedade. Afinal de contas, o juiz, o professor de escola pública é um servidor do Estado. Ele não deve usufruir do Estado. Então, nossa principal função é servir a sociedade e a causa da justiça. Se isso for possível, se isso for conseguido, eu acho que haverá sucesso na profissão. O senhor deu uma dica preciosa para os nossos jovens e para a gente finalizar, encerrar, tem mais alguma coisa que o senhor pode dizer para um jovem, que está assistindo a gente, que está com vontade de escolher uma profissão ou entrar para esse mundo do trabalho? Bem, e a sugestão não é linha. Como disse, eu sempre admirei a obra de Rui Barbosa e não gostaria de perder a oportunidade de citar uma frase dele que se encontra no discurso Palavras da Juventude que eu considero lapidar, dirigindo-se justamente a jovens que terminavam o colégio e iriam entrar no curso superior disse ele mais ou menos assim Habituai-vos a obedecer para aprender a mandar Costumai-vos a ouvir para alcançar a entender Não delireis em vossos triunfos Para não arrefecer-des imaginai que podeis vir a saber tudo Para não presumir-des refletir que por muito que souberdes muito pouco tereis chegado a saber Entendo que essas palavras são lapidárias Então o que eu recomendo aos jovens é que obedeçam aos mais velhos aos professores Não é desdouro obedecer a quem tem força moral ou condição moral de mandar Ouçam principalmente se querem ser juízes O juiz precisa ouvir o advogado ouvir as partes para poder entender aquilo que está sendo que está sob seu julgamento De modo que o que eu aconselho é exatamente isso É ouvir obedecer enquanto jovens para depois de formados saberem mandar e perseverar sempre no estudo porque sem o estudo que deve ser diário não se consegue chegar a bom termo numa carreira intelectual Essa é a recomendação que faço mas estudar desde cedo Não pensem que sem um bom preparo no primeiro e segundo graus se terá sucesso no ensino superior de modo algum porque não terá não terão elementos para compreender aquilo que deve ser compreendido na seara de suas profissões Estudem sempre desde cedo porque tenho certeza o final há de ser feliz Doutor Nestor sem palavras para agradecer até me emocionei agora com essa declaração e todo esse depoimento do senhor muito obrigada Eu que agradeço essa oportunidade e também quero agradecer ao doutor Barreto que foi ele quem viabilizou esse bate-papo precioso para o Ex-Profissa E aí gostou? Vem muito mais por aí acompanhe nossas redes sociais se inscreva em nossos canais e tem muito mais Ex-Profissa para você Até a próxima